Música O Sala de Aula de hoje fala sobre estágios, a importância de trabalhar em uma empresa antes de realmente partir para o mercado de trabalho, o papel da empresa na formação do jovem e a preparação de ambos para essa etapa da vida do estudante, são os temas abordados no programa de hoje. Eu fui até o CEE e a primeira pergunta que eu fiz foi qual a importância do estágio para as empresas. A importância do estágio para as empresas é que ela, quando busca candidatos no mercado, ela não tem um parâmetro para buscar. O estágio ajuda a empresa no sentido de ter estudantes, pessoas que estão se qualificando, que estão interagindo dentro do que é desenvolvido dentro de uma empresa e a possibilidade de ela encontrar pessoas sem vícios, onde ela pode ensinar o formato que ela quer, moldar essa pessoa dentro das diretrizes da empresa, sem vício nenhum de mercado. E ainda que ele está se atualizando, buscando informações e podendo despertar dentro da empresa muitas situações motivacionais no sentido de atualização. Já para o aluno é a chance de começar a traçar o futuro. É a porta de entrada para o mercado de trabalho, porque normalmente esses estudantes, eles não têm experiência e eles não têm oportunidade. Então, é a porta de entrada de eles poderem vivenciar na empresa a parte corporativa e também deles mostrarem o trabalho deles. E também visualizarem se aquele perfil, aquele curso que ele definiu é o que ele quer para ele. Então, realmente, essa entrada é a possibilidade de crescimento dele, de ele vivenciar e poder também ver se é isso que ele quer para ele. Uma questão importante é o perfil do estagiário. Bom, primeiramente, ele precisa querer trabalhar, querer conhecer as atividades vinculadas ao curso e ter a possibilidade de colocar em prática. Então, quando uma empresa busca um estudante, ela busca um estudante que tem iniciativa, que tem vontade, que quer, é proativo, não é um estudante que ela precisa ficar passando olha, hoje a sua relação de atividades ou aqui você vai fazer... Não, ela quer um estudante que já tenha mais ou menos esse engajamento de entender o que é da área, de ter interesse de querer conhecer mais e se colocar à disposição para poder desenvolver as atividades, de possibilidade de poder propor alguma coisa também. Então, é esse jovem mais conectado e com vontade mesmo de querer desenvolver as atividades. E tem bastante gente com vontade. Eu entrevistei três estagiários de direito em uma advocacia aqui em Campinas e eles contaram as experiências. O primeiro foi o Bruno, que faz estágio de direito há um ano. Eu entrei na faculdade e a gente aprende bastante conteúdo lá. Só que eu tinha muito medo de sair da faculdade e não ter, tipo, uma base. Então, eu queria procurar um estágio para colocar meus conhecimentos em prática. E aí eu saí em busca de um. Aí eu consegui me cadastrar no CIE e consegui a vaga aqui. Quando eu entrei, eu fiquei meio assustado, porque é uma área que eu não conhecia ainda, a gente não tinha estudado sobre isso. Mas aí depois que eu fui passando os dias e eu fui tendo mais conhecimento aqui dentro, tanto que quando chegou a matéria que estuda essa parte, eu já sabia, tinha alguns conhecimentos sobre isso. Então, foi bem, podemos dizer, bem mais fácil do aprendizado, assim, o enriquecimento do conhecimento foi bem melhor. E eu também conversei com a Rafaela e com a Gabriela, que trabalham na mesma empresa, com tempos bem diferentes, só que com o mesmo empenho. Eu entrei aqui sem saber nada. Não sabia entrar na área do direito, não sabia entrar no TJ, não sabia mexer no computador. Hoje, já passei por todo o setor da empresa, já faço de tudo, do início do processo, meio, prazo, recurso, fim do processo, tudo. Foi muito legal. Muito legal mesmo. Mexi em todos os TJs, de todos os estados. Foi uma oportunidade muito grande. Posso dizer que em um mês que eu estou aqui, eu já aprendi muita coisa, já me acrescentou muito, tenho certeza que eu vou levar uma bagagem enorme. E para receber esses estagiários, a empresa também tem que estar preparada. Eu acredito que a empresa, a princípio, tem que entender que ele é um jovem que está iniciando e ele vai trazer muita coisa para a empresa, porém ela vai ter que, coisas óbvias, ensinar para ele. Às vezes até, como atender um telefone, dar um bom dia para as pessoas, ensinar mesmo o mundo corporativo, que ele não está acostumado. Mas o restante, a parte técnica, com certeza ela vai ensinar e ele vai desenvolver. E no dia a dia eu acho que vai aprendendo muito, tanto a empresa quanto o estagiário. E há um auxílio na relação empresa-aluno. Olha, a orientação, a gente diz que a gente até dá um suporte para a empresa no sentido de situações que não podem ocorrer, ela não pode, por exemplo, ultrapassar a carga horária. Então, assim, algumas situações, ele não pode desenvolver atividades que estejam totalmente fora da área dele de atuação. Então, essas orientações nós sempre passamos. Ele tem que estar com toda a documentação em dia. Ela não vai sofrer problema nenhum, posteriormente ao contrato sendo encerrado, ou durante o contrato, se ela conseguir cumprir tudo que está dentro da legislação. Então, é uma lei muito tranquila e fácil de ser cumprida, porém a empresa, ela precisa ter essa flexibilidade e passar isso para, por exemplo, às vezes você fecha a parceria com o RH. Então, não foi com a pessoa diretamente que você conversou, são outros gestores. Então, a empresa precisa estar muito ciente, todos ali dentro, das informações da legislação, para que ela seja cumprida legalmente. Então, é uma situação bem tranquila para o desenvolvimento. A Márcia, que gerencia os estagiários, falou sobre o programa dentro da empresa e a Patrícia, diretora de operações, falou dos benefícios que os estagiários trazem. Nós primamos pela qualidade no nosso programa de estágio. Acreditamos na importância do programa. Então, nós não temos estagiários aqui apenas para fazer atividades do dia a dia. Não, nós queremos que esses jovens que estão nessa época de estudo, que eles realmente aprendam. Então, é importante aprender demanda, prazos, postura. Então, nós temos toda uma orientação que nós damos a eles, com questão ao horário, se tem dúvida de alguma coisa a questionar e de realmente aprender. Então, entendemos da importância do programa mesmo. Por isso que nós gostamos de ter estagiários aqui, tanto do ensino médio quanto superior. Estagiários, pela idade deles, eles têm uma facilidade muito grande de aprender. Logo que eu iniciei na Máquia Barbosa, nós tínhamos algum administrativo CLT, onde eu identifiquei uma oportunidade de abrir algumas vagas para a parte administrativa, que seria o curso de segundo grão, pra poder dar a oportunidade do jovem aprender. Porque o jovem, ele tem facilidade de aprender e ele busca uma oportunidade no mercado de trabalho, onde muitas empresas hoje não têm essa oportunidade. Então, como nós temos muita parte administrativa na parte da operação, no segmento de segundo grau, nós identificamos um perfil que tem a facilidade de aprender, tem o comprometimento e tem a vontade de entrar no mercado de trabalho. Então, assim, logo no início nós tivemos aí uma média de seis estagiários. Até hoje eu tenho estagiário que virou CLT, que está há mais de quatro anos na empresa, onde se identificou, cresceu, já começou a fazer faculdade. Então, assim, ele saiu do segundo grau, foi pra faculdade e ele continuou trabalhando conosco. Então, assim, a oportunidade do segundo grau é entrar no mercado de trabalho. E do estagiário de direito é ter a oportunidade e o conhecimento do curso que eles estão fazendo. Então, assim, eles trabalham na área, entendeu? Vai evoluindo, é claro, começa do início, mas eles têm uma oportunidade de aprender. Quando eles chegam lá na faculdade, eu estou um pouquinho avançado do que o meu colega, porque isso eu vi hoje no meu estágio. Então, acho que o estágio é a oportunidade de aprender mesmo, saber se é aquilo mesmo que eles querem fazer. E hoje os nossos estagiários de direito têm essa oportunidade, porque eles trabalham na área. Os estagiários falaram dos objetivos deles e como esses objetivos mudaram ao longo do tempo e também como o estágio auxilia nos estudos. Meio que um complementa o outro, né? Então, a gente pega o conteúdo lá, aplica aqui. E algumas coisas que a gente não aprendeu ainda no conteúdo, a gente tira daqui, como é uma coisa mais avançada, e a gente acaba tirando as dúvidas lá na faculdade. Então, um fica complementando o outro. Vários colegas meus fazem faculdade, a gente está junto, e nenhum deles, alguns, nunca fez estágio. E hoje eu vejo que eu estou na frente deles por ter a oportunidade de ter feito estágio. E na faculdade, às vezes, você consegue interligar muitas coisas. Aí você consegue até ajudar seu amigo que está em dificuldade, você já viu isso, então ajuda, porque você fala, nossa, na prática, querendo ou não, tem coisas que saem mais fácil, né? Então é muito bom. Eu comecei a ver que tem diversas áreas que a gente não conhece ainda, né? Então, tipo, quando a gente entra na faculdade, a gente vai muito com a cabeça fechada, assim. Então, ah, só são essas matérias, só é isso que pode ser feito. E quando eu entrei aqui, que foi uma coisa que eu nem sabia que existia no curso, abriu meus olhos para ver que é uma coisa muito ampla, né? Então, eu tenho diversos caminhos aí para seguir. E a Gabriela contou como é o trabalho onde eles fazem estágio. Aqui eu trabalho com bancos, né? Com a busca e apreensão de veículo. E eu faço os prazos, eu dou andamento nos processos. Então, foi isso que me acrescentou muito. Ter o processo na mão, poder ler, chegar e falar, não, eu preciso dar o andamento desse jeito, nesse processo, e cada um é um caso particular, né? Então, cada dia a gente está aprendendo de um jeito diferente, estados diferentes, a gente trabalha com quase todos os estados. Então, poder entrar nos tribunais diferentes também é bem bacana. E para um bom estágio, o aluno tem que se qualificar e se adequar às diretrizes da empresa e até a vestimenta conta nessa hora. Hoje, o jovem, ele é muito solto, descolado, e a gente tem empresas e temos, né, com um perfil diferente. Então, o jovem, ele precisa primeiro entender que ele tem que ingressar dentro das diretrizes daquela empresa. Mas o Cê tem aí um leque de cursos, né, que ele dá orientação de como se vestir, como se comportar em processos e várias áreas, né, no sentido de melhorar a parte de informática financeira, português. Então, ela passa cursos de várias orientações para o jovem se qualificar. Hoje, não dá para dizer mais que você não tem condições financeiras para se qualificar. Nós temos no nosso portal muitos cursos que o jovem vai fazendo e ele vai receber certificado dos cursos que ele for concluindo, né. Eu tenho essa facilidade aí de comunicação, então eles têm a liberdade de chegar até nós, fazer algum pedido, tirar alguma dúvida e incentivar, né, e orientar também, né. Com questão, vestimenta que é importante, né, porque eles vão aí, se não ficarem conosco, eles vão sair, né, para o mercado de trabalho. Então, é importante saber postura, vestimenta, horário de trabalho, entrada e saída, comprometimento, né, postura com os colegas, né. Então, tudo isso também faz parte do estágio, né, não é só conhecer a teoria. É importante que esses estagiários saibam qual é a postura dentro de uma empresa, o que eles devem fazer, né. Então, isso tudo faz parte do nosso programa, né, entendemos que é fundamental. A média de alunos efetivados é alta. Olha, nós temos uma média de 65% de efetivação quando concluem o estágio. É uma forma que a empresa vê de buscar talento, né, no decorrer do estágio. Eles vão se deslanchando e criando situações, eles vão se conectando com as áreas. E quando surge uma vaga dentro da empresa, é melhor ter alguém que você já conviveu e conhece, né. O Sala de Aula volta daqui a pouco. De volta com o Sala de Aula, que hoje fala sobre estágio. E um ponto importante dessa etapa da vida do estudante é saber conciliar o trabalho com os estudos. Hoje, por conta da carga horária ser reduzida, né, 6 horas dia, os estudantes têm conseguido fazer isso. Muitas empresas, às vezes, dão disponibilidade até dentro do horário de estágio, se ele tiver um tempinho, parar e estudar. Mas eu acho que, por conta até da carga horária reduzida, eles têm dado conta, sim. Correria, mas a gente consegue. É que tem um foco, né, então quando você tem um foco, uma determinação, você consegue agrupar tudo, né. Aí, de manhã você faz o estágio, aí daqui já vou direto para a faculdade, estudo até iniciar as aulas, volto para casa exausta, durmo, inicio o dia e a noite. E assim a rotina diariamente. Eu acho que é uma questão de você conseguir dividir o seu tempo, você ter uma organização. Se você sabe que você vai trabalhar das 8 às 2 e você tem o seu horário, você vai ter que se desdobrar um pouco, achar um horário para o seu estudo, fora da faculdade. Eu acho que é tudo uma questão de você conseguir se organizar e cumprir isso. E para as empresas, ter um estagiário abre um leque de possibilidades que facilita o trabalho, além de contribuir na formação da mão de obra. A maior parte, até pelo que a Rosângela passou, que a gente tem visto, né, 65% de efetivação, as empresas gostam, até porque eles trazem novidades, outros funcionários, né, que já estão na empresa, às vezes acostumados com uma rotina, chega o estagiário, então muda um pouco, né, oxigena o ambiente da empresa. Então, as empresas nos dão um feedback positivo. O feedback dos estagiários também é positivo para a empresa. É positivo. Tem muitos que querem crescer muito rápido, às vezes estão, olha, eu já aprendi isso daqui e eu quero aprender tal coisa. Então, a gente identifica ali se ele tem um perfil e logo que abre uma vaga a gente já troca ele de setor. Por quê? A intenção é que ele não fique só, vamos supor, eu vou fazer só emenda. Não, vou fazer emenda, depois que eu aprender emenda, eu vou para o prazo, porque o próximo que entrar, ele vai aprender emenda. Então, tem uma sequência aí e os que vão se destacando vão aprendendo. Eu tenho um estagiário que, no caso a Rafaela, que você fez entrevista, que está conosco há quatro anos, ela iniciou conosco como estagiária de Direito logo no primeiro ano de faculdade dela e hoje ela é uma das minhas assistentes jurídicas. Então, assim, ela teve a oportunidade de virar CLT pelo desempenho dela. Então, os estagiários que têm um bom desempenho, ele não precisa ficar dois anos de estágio, a gente identifica e dá a oportunidade de virar CLT. E a boa notícia é que não tem idade limite para ser estagiário e tem empresa que contrata até quem não é tão jovem assim. Tem empresa que contrata, sim, porque no nosso banco de dados a gente encaminha esses estudantes que voltaram a estudar em função dessa própria crise, que estão buscando uma qualificação, eles são encaminhados e eles, se tiver um bom desempenho na entrevista, eles seguem para estágio. E quem é estagiário pode ser remunerado? Olha, a remuneração, ela parte sempre da empresa. O que nós fazemos é mostrar para a empresa que determinado curso que ela está buscando, qual que é a faixa salarial que está sendo oferecido no mercado, porque senão fica uma situação muito competitiva. Se ela oferece muito abaixo, o estudante pode ver uma oportunidade com um valor de bolsa mais interessante, e de repente não conseguir conciliar o que ele está aprendendo com... é sempre uma situação que ele vai buscar com diferencial também para se valorizar, né? Então a gente passa a faixa salarial e a empresa, ela que determina e decide qual valor vai pagar. Antes do aluno ser encaminhado para a entrevista, há um filtro. A maioria das empresas, através de um processo padrão mesmo, a empresa só nos solicita o curso que ele faz, a área, as atividades, para a gente saber que curso encaminhar, o horário, mas as empresas elas não pedem essa... não tem restrição para a gente encaminhar, porque vai depender também muito da parte comportamental. Nós temos algumas seleções que às vezes a empresa realmente precisa de um perfil psicológico, comportamental, mas algumas empresas pedem isso, mas a maioria não. Ela aceita o jovem para fazer a entrevista, até para sentir a empatia, se o gestor gostou daquele perfil, mas o que é solicitado para a gente a princípio é o curso e os conhecimentos específicos. Normalmente a parte aí de informática, inglês é muito importante, a gente tem visto assim que muitas empresas solicitam e o jovem não tem. Então se o jovem puder estar buscando até esses cursos online, mas que eles busquem o inglês, que eu acho que é um diferencial. E tem também aquele jovem que não se encaixa no estágio e não fica tanto tempo na empresa. Nesse caso, é possível sim buscar uma nova oportunidade ou até se reencaixar dentro de onde ele já trabalha. A gente identifica as pessoas que têm muita vontade de aprender e às vezes ele não consegue identificar naquela função. A gente tem todas as funções, já está aqui, então assim, a pessoa tem vontade, precisa, muitos precisam, e identificando e tendo a oportunidade de fazer essa troca é feito assim de imediato. Nós conversamos, identificamos, você quer, você tem interesse, tem outra oportunidade. Então essa parte é feita no dia a dia, às vezes a parte da minha gestão, eles identificam. Então a gente vai direcionando conforme o perfil, né? Tem pessoas que gostam de falar, tem pessoas que gostam de ficar ali quietinha no computador, tem pessoas que gostam de ficar ali no meio da operação, na movimentação. Não, eu gosto de ficar quietinha no computador, eu gosto mais da parte administrativa, da demanda que eu faço. Então a gente consegue identificar esse perfil também. O intuito do estágio é esse mesmo, né? É ele ir na empresa, experimentar, é isso, gostei, não gostei. Então o cadastro dele fica aberto, tá? A partir do momento que ele está na empresa, o cadastro dele está bloqueado naquela empresa. Só que assim que é liberado, a gente pede sempre para que ele atualize o cadastro, né? E-mail, telefone, porque senão a gente não consegue contatá-lo. Mas ele volta para o nosso banco de dados para participar das entrevistas. E fica uma dica para quem pretende fazer estágio. Eu acho que a dica maior é ele buscar um diferencial sempre, buscar o interesse quando ele vai participar de um processo seletivo, o que aquela empresa faz, qual é o negócio da empresa, como é que ela está no mercado. Isso é super importante na hora de uma entrevista, você saber conversar sobre o produto da empresa, né? Sobre o que a empresa faz e as diretrizes também. Então acho que hoje o mercado ele está buscando pessoas que procuram diferencial, como foi mencionado, né? O inglês é extremamente importante. Hoje a gente também já tem o espanhol aí que está competindo no mercado. Ele busca a qualificação. E aí não se restringir apenas aquilo que ele vê na faculdade. A gente precisa buscar cursos fora, vários lugares você consegue encontrar sem custo. Então é a energia, a vontade. E é um conjunto dessas situações que vai fazer a diferença para o jovem no mercado. E a procura por vagas tem que ser feita mais no começo do ano ou ele deve ficar procurando o ano todo? Esse é o momento quando a gente começa a ter as vagas de reposições, porque ocorrem, os estudantes se formam no final do ano. Então a gente já começa a trabalhar essas vagas em setembro e é um período muito forte. Então as vagas que não foram preenchidas ainda porque ou os estudantes viajaram ou por conta das faculdades estarem fechadas nesse momento também em recesso, ficam a um volume muito grande para janeiro também em fevereiro. Então esse é o momento ideal onde o estudante já descansou, já aturou férias e parte para buscar oportunidade para ser inserido no mercado. A procura por vagas aquece mais entre o fim e o início do ano. Os estudantes podem nos procurar, podem ir em qualquer unidade do CEE. Ele pode fazer pelo site cadastro e se atualizar. O nosso telefone é o 3003-24-33. Então a gente está de porta aberta para tanto a empresa nos procurar, até mesmo para a gente fazer uma visita, uma reunião para falar sobre o programa, esclarecer dúvidas. Mesmo que a empresa não queira fazer o convênio pelo CEE, mas que tenha esclarecimento e conheça mais. Eu acho que a empresa precisa ter uma oportunidade de conhecer o que é o estagiário dentro da empresa. Só assim que ela vai poder perceber se fez a diferença ou não dentro da empresa dela. E o estudante não perder tempo. Eu acho que a partir do momento que ele estiver matriculado, é a grande chance dele ser inserido no mercado. E é a porta principal, é o vínculo com a instituição e uma empresa sem pedir uma experiência de qualquer coisa para ele. É a oportunidade dele ser inserido. Eu acho que essa é a dica. E aí E aí E aí E aí E aí E aí